Olá, tudo bom? Vamos para mais uma análise de obra do Paz, primeira etapa, obra de hoje, estruturas tridimensionais de Mestre Didi. Você percebe nas obras do Mestre Didi uma linhagem africana e por esse motivo vai ser um dos divulgadores das tradições africanas aqui no Brasil. Quando a gente fala em Mestre Didi, vale lembrar que a população brasileira, de maneira geral, tem uma cultura muito grande que está empregada no nosso meio, por quê? Por conta do período da diáspora, por conta do período da escravidão, por conta de todo o legado que foi deixado pelos africanos aqui para nós. E as populações africanas que eram originárias da África, ela vai ter uma contribuição muito grande para essas produções do Mestre Didi. Não somente na produção do Mestre Didi, mas porque vai acarretar todo o processo de construção de identidade do Brasil, o processo de construção cultural para o povo brasileiro. E quando a gente fala nisso, nos remete a quê? A religião, a comida, a modos, a costumes, ao vocabulário, a dança, a música. Enfim, são muitas as expressões que contribuíram para isso. Ele vai transmitir costumes, hierarquias, línguas, concepções, a estética em si, a literatura, a questão da mitologia dos povos africanos, principalmente a religião, o universo com todos os seus símbolos, fazendo com que a gente tenha conhecimento mais aprofundado a respeito da influência dessa cultura na formação brasileira. O Mestre Didi também vai trabalhar com essas questões que trazem a simbologia da religião africana. Nas obras do Mestre Didi, o que ele vai fazer? Ele vai manipular, ele vai fazer o uso de materiais, formas, objetos que, de certa forma, mostrem para a gente que as entidades são sagradas e ela pode estar unida tanto com a questão artística quanto com a questão religiosa. Inclusive, as próprias cores também vão fazer referência às questões sagradas. Quando a gente fala na análise dessas produções de Mestre Didi, nós temos três vertentes. A primeira vertente seria a vertente histórica, a vertente artística e a vertente religiosa. A questão da vertente histórica, o Mestre Didi vai falar muito da questão da origem da população africana que vive no Brasil, a localização do continente africano, a sua expressão cultural e a manutenção dessas expressões culturais aqui no solo brasileiro. Quanto nas questões artísticas, as esculturas foram desenvolvidas de forma a trabalhar essa questão da religiosidade para tentar mostrar como que isso vai refletir nas produções do Mestre Didi. Em resumo, o objetivo é analisar a união do objeto e a religião na produção artística. O objeto, quando eu falo, é a obra em si. Na questão religiosa, seria justamente poder mostrar, apresentar toda a questão da hierarquia, dos conteúdos, das divindades, do significado que cada uma dessas divindades tem. E seria uma forma de manutenção de toda essa religiosidade aqui para nós, sobretudo para Mestre Didi. Mestre Didi, ele está completamente integrado ao universo Nago, que tem a origem yorubana, que vai revelar nas obras uma determinada inspiração para a construção das suas produções artísticas. Que ele procura expressar o discurso sobre a experiência do sagrado e manifesta, dessa forma, uma simbologia com caráter estético. Então, se a gente pegar um apanhado geral, observar essas produções, observar esse contexto histórico, quais seriam as principais características? As principais características seriam os materiais e formas, objetos, emblemas, que vão expressar entidades sagradas, que vai unir a produção artística, a prática religiosa, as cores utilizadas, que também vão remeter aos princípios sagrados, principalmente preto, vermelho e azul. E qual conceito essas obras vão trazer para a gente? Costumes, hierarquia, línguas, concepções estéticas, as dramatizações, a literatura, a mitologia do povo africano, principalmente a religião, gente. Bom, e as principais inspirações, segundo o mestre Jiji, são os orixás do panteão da terra, que são os que nos alimentam, que nos ajudam a manter vivos. Além disso, seus trabalhos estão inspirados na natureza, na mãe terra, lama, representada pela orixá Nanã, patrona da agricultura. O mestre Jiji costumava fazer uso de quatro orixás. Os principais e mais utilizados são orixá Obalu Ayue, que juntamente com Nanã e Oxumaré vão constituir o panteão da terra. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenham entendido e até a próxima.